E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dog Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Eu sei, já saiu o trailer de Duna e eu tô reagindo um pouco mais tarde pra chegar em casa agora, nesse momentinho, então vocês me perdoem pra demora aí pra subir o vídeo. Mas não se esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o like, muito importante pra ajudar a gente a continuar a aumentar as inscrições aqui pra você saber mais do Dog Channel, das novidades da cultura pop, sobre críticas de séries e cinema aí, beleza? Então, vamos colocar o fonezinho, pode ser padrinho nesse canal também, quanto isso, primeiro link na descrição, consegue ajudar esse canal a partir de um real, e no mais, 3, 2, 1, Duna, velho, Duna, tinha que chegar em dezembro, eu acho, pelo menos era, não sei mais. É esse homem, né? Ficção científica, monstra. Você sempre sonha de coisas que aconteceram, apenas como você sonha de elas. Sim. Delizine Neve. O teste é simples. Retire sua mão da caixa e você morre. O que está na caixa? A dor. O que está na caixa? Nossa, que visual, hein, mano? Arrakis é uma caixa de morto. Olha só a leite com a cabeça. Eu vou killa-me. Isso é uma exterminação. Eles estão meia de minha família um por um. Vamos lutar como demônios. Amor! Zendaya linda, maravilhosa Todo civilizatio depende disso O futuro, eu posso te ver Eu não tenho medo O medo é o suicídio O medo é o suicídio O medo é desaparecido Só eu vou ficar Vai, vai, vai Oh Caralho Igual A todas as ilustrações Você já viu Caralho Muito arrepiante esse final Galera, eu vou ser muito sincero com vocês Tudo que eu conheço sobre Duna É o que é popular na internet Que são essas ilustrações, tá ligado? Eu sei que é um reino Esse cara, na teoria, o Timothee Chalamet Vai governar todos os reinos Essa é a jornada, tá ligado? Mas eu não manjo demais nada De Duna, mano Mas que elenco Incrível, que trailer Fiquei arrepiado ali no final do trailer Arrepiado Isso porque eu nem sou fã da história Mas o que todo mundo tem que saber É que é uma das mais antigas Ficções científicas e mais respeitadas De todas, né? Uma das mães ou pais da ficção científica É absurdo, velho Eu tô louco pra ver O que vai acontecer nesse filme E entender mais desse mundo Já que eu não li o livro ainda Pelo menos Entender o que esse mundo tem pra me dizer Me dizer o que você achou do trailer O que você achou da minha reação O que você espera desse filme Se você não espera nada Você, assim como eu, tá conhecendo Os personagens agora E eu só tava vindo por um elenco maravilhoso Que esse filme chegou, tá ligado? Vamos trocar as ideias aqui nos comentários É muito importante Você faz parte desse canal E a gente conversa por aqui Ou vamos trocar ideia nas minhas redes sociais Que estão aparecendo aqui também, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Principalmente até aqui Não se esqueça Se puder, seja padrinho Beijo na bonita Pra falar e compartilha Valeu, galera E tchau, tchau